Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom ICM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Fala galera, e aí como é que vocês estão? Tudo bem? Bom meus amigos, primeiramente, né? Espera chegar mais gente aí para trocar uma ideia com vocês. Galera, estou muito feliz, de verdade. Só evoluindo, recebi um feedback muito importante. Dos árbitros. Eu melhorei hoje. Não deu para mim, mas isso não diminui o meu trabalho. Isso não diminui o meu empenho. Isso não diminui quem eu me tornei. Que de fato é muito, muito prazeroso para mim estar vivendo o que eu vivo. Eu quero me concentrar agora em poder agradecer todo mundo que está aqui comigo. Vocês que estão aqui comigo. Eu quero agradecer a galera do Brasil que me manda energia positiva. Depois eu vou estar soltando feedback, galera, no canal da New Millen. Mas foi muito positivo, de verdade. Entendo uma coisa. Só não veio a vaga. Mas eu evoluí de físico. Eu melhorei em questão da forma que os árbitros me veem. Isso é importante. Porque não adianta. Já pensou? Eu não evoluindo. Está com a vaga. Está. Mas a gente chega no Olimpia e se for o último no Olimpia. Mesmo sabendo que ali só tem campeão. Mas a gente quer crescer. O Abdullah ficou triste. Não está satisfeito. Mas está. Quer dizer, o Abdullah ficou feliz. Não está satisfeito. Mas vamos trabalhar para o próximo agora. O que acontece, né? Que no Brasil eu fico muito triste pelas pessoas. Por mim, não. Olha só. Eu estou vivendo a minha vida em outro país. Eu estou vivendo o meu sonho. Ganhando respeito. Hoje mesmo eu estava com o Sansão Dauda, cara. O Sansão Dauda falando bem de mim. Falando do que ele acha ao meu respeito. Do que acha a respeito do trabalho que eu estou fazendo. Que ele adora as minhas coreografias e poses. A gente gravou junto. De fato. Olha como a minha vida está prosperando. E por que eu digo que eu fico triste do outro lado da galera? Porque, mano. Como é que você tira o seu tempo para tentar denegrir alguém que está vivendo o sonho? Você é muito pequeno. Você é muito fraco. E só sendo um cara que não tem nada na vida e nem perspectiva de melhora. Porque, digamos, que você tenha dinheiro. Você só tem dinheiro. Você não sabe o que é ser ser humano. Você não consegue deixar as pessoas serem felizes com a conquista que elas têm. Que, de repente, não é aquilo que você busca. Ser primeiro colocado. Mas é ser feliz. Eu estou feliz. Olha outra mulher. Feliz. Realizada. Meu amigo Marlon. Aqui de Londres. Meu boss, Hugo. Feliz. A New Millie feliz. É isso. Meus amigos. A Mariana. Meu irmão, Matheus. Meu irmão, Maílson. Minha sogra. Meus cunhados. Minha mãe. Meus irmãos felizes. Isso, para mim, tem valor. Sabe? Então, assim, cara, se você não consegue enxergar valor em mim, não venha me depreciar. A não ser que você faça algo melhor do que eu. Você esteja vivendo na Europa. Você esteja conseguindo viver seus sonhos. Realizar, conhecer gente nova. Fazer sucesso por onde passa. Porque sucesso não é só ser campeão. Sucesso é a trajetória. Ser campeão é a cereja do bolo. Que hoje, infelizmente, não veio. Mas no próximo show, acredite. Vamos trabalhar para isso. E outra, já já eu estou no Kuwait com o meu coach, o Abdula. Trabalhando para melhorar o meu físico. Para poder trazer uma espessura maior nas costas, no peito. Sabe? Então, pô. Que fracasso há em mim? Nenhum. Só que para o Brasil, se você não ganhar, para pessoas pequenas, no caso. Pessoas pequenas e frustradas. Porque se você não ganhar, você não serve. Entenda, querido. Eu sei que você, de repente, está magoado. E você quer externar a sua raiva em mim. Só que você está externando a sua raiva em uma pessoa errada. Porque eu estou aqui fora. Eu respeito todo mundo. Eu mando energia positiva para todo mundo. Eu entrego o meu melhor. E, de fato, não espero que você me dê o seu melhor. Mas me dê o seu respeito. Porque o respeito, ele cabe em qualquer lugar. E caso você não conseguir falar nada de bom, fique calado. Porque muitas das vezes você é externo que o seu coração está cheio. E o veneno não vai fazer mal para mim. Vai fazer mal para quem carrega. A cobra, quando carrega o veneno e ela pica a sua vítima, a vítima até morre. Mas, de repente, a vítima morre fisicamente e parte para algo melhor. E ela continua sendo cobra, carregando o veneno para o resto da vida. Quem você quer ser? Aquele que se liberta ou aquele que é prisioneiro do veneno? Lembre-se disso. Fora disso, estou muito feliz, de verdade. Conquista sobre conquista. Gravei com o Santos Rondalda. A Santos Rondalda ficou louca, hein, amor? Foi. Ficou louco. E eu sou fã dele. Lucas, I love you, brother. You amazing, bro. You have good condition today. You have good routine. A esposa dele veio falar comigo, nossa. E o cara ficou... Mano, o cara levantou para me aplaudir. E a galera vibrou. No final do show, o cara falou bem assim. E aí, como foi, Malu? O cara falou? Não lembro o que ele falou. Tem que ver no vídeo. Ele foi muito bom e aplaudiu também. Todo mundo em inglês. E aí, gostaram? Para os árbitros, na verdade. E aí, vocês também gostaram? Vocês também gostaram. Vocês... Como é? You enjoy it. Yeah. Gostou do show? Galera, aí eu estou feliz, velho. Estou feliz. Obrigado, Mitch. Obrigado, NewMille. Obrigado, Oxidin. Obrigado, Genotec. Obrigado, cada um de vocês que estão comigo. Obrigado, Ironberg. O2CT. Muito obrigado. De verdade, gente. Ó. Saí do top 4 do Portugal. Top 2. E vamos subir. Next show. Quem aí chuta qual é o próximo show? Só sei que é daqui a 5 semanas. E o bicho vai pegar. Abdullah falou que eu vou e vou no melhor. E eu estou tranquilo. Porque uma coisa que é muito importante na minha vida. Eu aprendi a virar a chave. Antes, eu não trazia uma boa condição. Porque eu me preocupava em agradar os outros. Hoje não. Hoje eu vivo o processo. Hoje eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Tem que passar fome. Passar fome. Tem que comer. Tem que comer. E assim vai ser feito. Só que eu vou realizar meus sonhos. Não vou ficar aqui tentando ser um cara frustrado. Porque as pessoas que estão com o coração ruim não veem beleza na caminhada. Só veem beleza no troféu. Entendam? Tem um monte de gente que vocês bajulam que tem troféu. Mas não é um bom ser humano. Então seja um bom ser humano. Porque o troféu é só a cereja do bolo. Hoje você é campeão. Amanhã o campeão de hoje pode nem ser lembrado. Mas você sendo um ser humano bom. E abrindo portas para as pessoas passarem. Você vai deixar um legado nas pessoas. O maior legado não é o que você deixa para as pessoas. É o que você deixa nela. Obrigado, gente. Tamo junto. Agora eu tenho direito a minha refeição. Vou fazer minha refeição. Hoje eu tenho... Vou pagar com o cheque da... Você paga o meu cheque? Oh. Oh, é bom. Hoje eu tenho um cheque de mil. Amanhã eu tenho Giro Carbis. Vamos lá.